Quarta-feira, a Lua permanece então na constelação de Virgem, tá? Então pra você ver, a Lua tá na constelação de Virgem desde segunda, mas com tantas movimentações aí, então sobrepõe a força da Lua pra você ver. Então é isso, não é só seguir a Lua, também não é só seguir a constelação. A gente precisa olhar o todo ali que tá acontecendo, né? E aí então, quarta-feira, a Lua permanece ainda. Só trazendo aqui um adendo, que a constelação de Virgem é uma das maiores constelações aí das 12 constelações, tá? Então por isso que a Lua fica muito tempo aí na constelação de Virgem, ficando por volta aí de 4 a 5 dias na constelação de Virgem, tá? Então são muitos dias mesmo, então aproveitar esse impulso. E aí quinta, quarta, né? Quarta-feira, a Lua e o Sol também estão na constelação de Virgem. Olha que interessante! E por volta de 17 horas vai acontecer uma oposição entre Mercúrio e Urano, tá? Então oposições são muito favoráveis também para a agricultura, pra você produzir mais, ter maior produtividade. Então quarta-feira é aquele dia queridíssimo para foco total em plantios e colhetas. E aí vai acontecer também por volta de 21 horas o Trígono entre a Lua e Júpiter que está na constelação de Touro. Esses dias aqui de quarta a quinta-feira, tá maravilhoso pra você também fazer a aplicação do Preparado 500, Chifre Esterco, tá? Pra trazer aí maiores informações de enraizamento pra sua planta. Realmente tá incrível, tá? Aproveite porque tá trazendo esses impulsos aí pra Terra, tá? E esse esse é apenas um recorte do semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8 e 8 da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe. E aí E aí E aí E aí